E aí galera, bem-vindo aí ao canal EsquiloGames, hoje eu vim falar então sobre o dia de Páscoa, eu postei lá no Face ontem o que chegou, a empresa deixou postado também no Face que encaminharia o zero a todos no dia de Páscoa e ele veio aí pelo correio, eu não cheguei a olhar aqui tudo aí nos prêmios, me tiraram aqui do dojo, ok, então veio aqui Feliz Páscoa, 10 Fragmestres, podia ser SP, mas tudo bem, 3 poçãozinhos de 100 e 5 fontes de bolsa selecionável, ok, e o zero, como eles falaram, uma pena que realmente não veio por votação, seria mais justo para todos, mas tudo bem, o zero como eu falei eu não tinha, para mim foi um bom negócio, mas não foi bom para todos. Deixa eu só ver se vem alguma coisa adicional aqui, mas eu acho que não, só a Makusa, que também não está valendo a pena, já faz dois meses que não tem gato, que é bem estranho por sinal, não ter gato em dois meses é bizarro, mas ok. Atena agora já tinha, chegou aí também apoio do Ignis, ok. Fora isso, os eventos que sempre vem aí não mudou nada, além de pacote precioso, que é a única coisa que eles atualmente atualizam no jogo. Então bora pegar o zero aqui. Veio 3 estrelas, acho que eles poderiam mandar 4 estrelas, já que é um personagem que dificilmente alguém vai usar, mas sei lá né. Beleza, veio de graça, então está ótimo, economizei aí, tenho que entacar, que eu teria que pegar ali em um leilão. Ok, a restante das coisas aqui eu pego depois, depois eu pego aqui. O bom é que meu Nemelis estava precisando dele, também faz parte do destino, então ele vai ganhar um powerzinho. Opa! E também, agora eu vou poder finalizar os 4 potenciais também do Nemelis. E também acho que é destino do Crizarid. Então ó, 15% de ataque, bastante coisa. 20, ok. Depois eu vou olhar com calma, mas eu subi bastante power até. Deixa eu ver aqui minha situação na arena. Ainda em primeiro. Ok. Aqui no dimensional em segundo. Meddash aqui está complicado. Beleza. E é isso. Depois eu vou fazer um videozinho aí de mais lutas na arena. Mostrar aí como que está, que já faz um tempo que eu não posto. E feliz Páscoa para todo mundo. Que todos fiquem aí felizes com o zero. Querendo ou não, veio poucas vezes, poucas pessoas eu acredito que tenha. Quem quer fazer um time nests aí é a oportunidade. Quem estava precisando dele aí para fazer ímpeto. Ele tem um ímpetuzinho até que dá para usar. Deixa eu encerrar aqui, deixa eu até abrir aqui para ver. Opa. Aumenta a taxa de bloqueio. Esse aqui é o global dele. Esse aqui vocês podem fazer, tá? Obrigatório. Você não vai usar no time, mas é obrigatório ter aí. Porque todo ímpeto global ajuda. Aqui, ó. Efeito único fantasma. Aumenta ataque do lutador em 800. Aqui é o de praxe. Na primeira fila aumenta a defesa em 12%. Na segunda fila aumenta o ataque em 12%. Não pode ser dissipado. Então esse aqui, ele é passiva. Tá? Se você equipar um personagem de trás, ele vai ter um aumento de 12% de ataque. Se você equipar na frente, vai ter 12% de defesa. Ele não fala se é de ult. Se fosse de ult, seria bem melhor. Agora de ataque e defesa. Se for só de ataque básico, não acho que vale tanto a pena. Teria que fazer um teste para ver a diferença. Tá? É... Mas ainda assim, se você não tem muito ímpeto 5 estrelas, vale a pena fazer. Tá? É isso. Então... Já já eu vou o pau meu, deixar ele laranja. Quando eu terminar de deixar o P4 do Nemless liberado, aí também eu faço um videozinho falando sobre isso. Então não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar e valeu! Tchau! Tchau!